Abertura 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 Amém. 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 Aplausos 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 A CIDADE NOVA 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 Aplausos 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 Tchau. Aplausos 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 Amém! 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 Aplausos 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 Boa, 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 Boa! Boa noite! Obrigado. Obrigado. Ope. Vliegt eruit. Go. Goed. 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 Man of hope. Goed. Aplausos A CIDADE NOVA 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Aplausos 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 Bom dia, bom dia, bom dia! Bom dia, bom dia! Bom dia, 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 bom dia, bom dia, bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! Aplausos 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 1, 2, 1, 2... Duurten, sliezen, sliezen! Volte-me, 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 Volte-me. Volte-me, Volte-me. Aplausos 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 Ponte-neu! Ponte-neu! ... Ponte-neu! ... ... ... Obrigado! 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 Bolte! 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 Aplausos! 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 A CIDADE NOVA 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 Vamos lá! 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 Vamos lá!